Boa tarde, tudo bem? Chamo-me Rosa José Lourenço, sou da Oasis, Moçambique, Beira. Eu trabalho como oficial de campo, num projeto ligado à saúde. E participar no treinamento da FIA foi muito bom para mim, aumentou os nossos conhecimentos e dizer que os princípios que aprendemos e a forma de como a gente deve se comportar diante de uma situação de calamidade, desastre, foi muito positivo. Nós, como a Oasis, já temos feito trabalhos comunitários, mas com a FIA é uma nova ferramenta para nós que vai nos ajudar muito para apoiar de forma correta e coordenada a nossa população. Então, para mim, foi de grande valia participar nesse treinamento. E tudo o que eu aprendi, espero implementar nesse tempo e voltar um momento para apresentar os resultados daquilo que eu aprendi durante esse treinamento com a ferramenta FIA. Então, muito obrigada, a Oasis, muito obrigado, a Wanda e a equipa toda que esteve em frente desde o primeiro dia até hoje, que é o último dia. Deus te abençoe. 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 Obrigado.